Falsos profetas e falsos pastores Todos são pecadores, julgadores Não passo de acusadores Cante perfeito Eu só quero a liberdade Pego não te deve nada Falo de algemas Falo de celas e grade Vejo sendo abandonadas Falo por manos que perderam o lugar de fala Deus me deu o dom da palavra Devo ir pro louco Trazendo a voz pro meu povo Quando o som se cala E agora me diz Que você sabe sobre essa sua vida Minha vida é um drama Tipo cadeia hospício Visito estranho no nível Jogaram pedra e julgaram como anjo caiu Mesmo com o amor de Cristo É que eles temiam Que eu acho que eles tem o matto Que eu sou uma vida Eu sou um homem